Então vamos conferir a atualização de hoje, hoje a GT já começou com um sustinho aí pra gente fazendo o nosso celular e emuladores reiniciar automaticamente Mas tudo foi resolvido, não perdi somente minhas 4 horas dormida dessa noite pra fazer vídeo pra vocês hoje de manhã Então bora lá, pelo menos aqui foi corrigido o banner, 2 semanas, sastinha, 8 a 22 de junho, muito bom Então já pode seguir aquela planilha de como pegar banner na faixa de 350 gemas, mesmo se for de 2 semanas, tá? De 150 fragmentos Então fica ligado, eu vou deixar esses vídeos aí nos carros, tem vários vídeos aí da Sasha no canal Vou dar uma pesquisada, Sasha nem play aí na pesquisa do Youtube, que vai aparecer uns 10 vídeos Então pra quem já acompanha aí todos os vídeos do canal, já tá aí sabendo tudo sobre a Sasha, o que eu falei sobre ela, beleza? Beleza? Lembrando né, a Nova Cidio Tanapu de vocações, obviamente e provavelmente ela também não deve ser banida na primeira semana Nos Duas Galácticas, quem pegar, beleza? Então é isso, segundo banner na caça ao tesouro, destaque para a skin da deusa Sasha, né? Então, vou desistir de ter a skin Fulgor da Deusa, 8 de junho a 15 de junho Fulgor da Deusa, se não me engano é o modo história dela Vamos dar uma conferida nisso, que não tem essa imagem aqui nos eventos Mas o evento começa hoje Temos aí o recarregue para ganhar um upskill dela A roda da infortunia Também temos a recuperação de gastos histórico Que eu não consigo apresentar pra vocês, já que, né? Eu não recarrego nada no jogo Mas quem é pay to win vai ter uma bonificação, tá certo? A hora do mundo dos mortos, que eu tinha até esquecido Mas aquele negócio de PVA para ganhar Cosmos Tipo um altar com outros Cosmos, né? Então tá aí É disponível Desejo de Renascimento Tava com outro nome ontem Tava o área de Desejo de Renascimento mesmo Vai mudar o nome? Aqui tá Desejo, mas ali tá Benção, enfim Mas é a criação de Cosmos A gente tá a visão de criar Cosmos pra gente Recrutamento de companheiros Não é mais camaradas, tá galera? Então, tá aí o evento Pra quem tem aí suas contas camaradas Ganhar bastante recompensa A aprovação de caçada Atualizado por mais duas semanas também Também teremos Partido de Exibição das Grandes Estrelas Teve esse evento no card, né? Mês passado Esse mês vai ter o da... Taxa Esse evento Tá em mais informações É no Face Tá no Face Tem um link Pra você acessar a página Se eu não me engano Quem transmitiu foi o Androli Alguma coisa assim E... Deixe sempre aquela dica, né? Se você quiser ver Vê lá a transmissão ao vivo Deixe uma aba aberta E se você quiser ver IPTBR Talvez alguns streams Que não vai ser eu, né? Que eu não faço live fim de semana Provavelmente não É... Vai lá e dá pra você ver A exibição das Grandes Estrelas Da Sasha O Top Play jogando com a Sasha E podendo concorrer a um Black Shark Um celular de mais de dois contos Aí também Eles deram acho que dois ou três celulares Mês passado Então é isso Fica ligado aí Pra você tentar concorrer Fechou? Então Bora aqui E aí, Ney? Nova collab Yuzu e GT Arcade Então Eu li as informações Desse banner E de acordo com o que eu li Né? Eu... Pelo que eu entendi Não é collab E sim apenas o anúncio De um novo jogo Da GT Arcade Tá? Então É isso Tem um Yuzu aqui Nesse Yuzu A empresa que a GT Paga pra Divulgação e tal Então aí o Yuzu falou assim Ô, divulga lá no Sansei Me ajuda aí Você vai divulgar gratuitamente Então tá divulgando aqui Gratuitamente Para Todos os jogadores Se vocês quiserem Ter mais informações É só clicar aí No banner Que vai Aparecer Informações sobre o jogo Data de lançamento Temática do jogo Essas coisas As skins Pelo que eu li Ele é card game É uma coisa Que eu acho interessante Jogar de celular Card game Eu acho que é a cara De jogar Pra jogar em celular Quem sabe algum dia A gente faz uma live Aí, né? Bom, a gente Nem tem contato comigo Pra fazer uma divulgação Aí patrocinada Pra ganhar dinheirinho Aqui, né? Mas, enfim Então é isso Não é collab Não ainda Né? E não é igual O do contra Que teve lá Collab E veio as skins Digito que não vai vir Nada Desse jogo Aqui pro Saint Seiya Beleza? Então, fechou Vamos aqui no mercado Lembrando, né? Além desses pacotes No mercado Tem a loja VIP Na descrição Que é a loja Onde você apoia Os criadores de conteúdo Tipo eu, né? Que a AGT Patrocina aí Pra quem comprar Alguma coisa lá E dar uma comissão Pra gente Só você selecionar Nem Caso você queira Comprar alguma coisa Na loja VIP Que sempre fica No primeiro parágrafo Na descrição E aqui Nós temos Duas ofertas Interessantes Porque Pessoas econômicas Como eu Só se interessam Em ofertas Econômicas Mas Não, não ficam falando Que eu sou acumulador Gente, sou econômico Também Que preguiçoso A acumulação Foi da preguiça Aqui Nós temos até Temos o faraó Pra variar Temos a recompensa Das almas estelares Que é da Da infortuna Roda da infortuna Criação de cosmos Que eu não acho Tão interessante Temos O Da caça ao tesouro Se você quiser Pegar a skin caríssima Da Sasha Dar um báculo Aí Enfim Aqui não tem Tanta coisa A mais Só que temos Duas ofertas Baratinhas Aqui ó 5 conto Você pega aí Uma gema avançada Um freg azul De 60 de vigor Normalmente É 5 conto Uma gema avançada Mas Tem aí Um freg azul De bônus 60 de vigor Não é nada Uau É apenas Opcional Então fica aí Uma sugestão Mas É isso E tem outra aqui também Que você pega Um upskill Do Ayakos Por 5 conto Também Então ofertas Baratinhas Da semana Pra vocês Caso se interesse A Ayakos Principalmente Quem tá defasada A page win Dos upskill Do Ayakos Ok Aqui em invocar O bônus Vai entrar a partir Das 10 da manhã Loja estrela Só vai atualizar Semana que vem Dia 15 Então hippie aqui É Pelo que eu não encontrei Mais nada Aqui no No game Tá Campeonato Não tem Aqui também Não tem Encontrei nada Aqui Então vamos somente Para a festa A festa do cassero É a benção De renascimento Aqui a criação De cosmos Vamos ver Que cosmos Eles tem aqui Interessante É Tem aí Não sei Tem esse aqui Duplo speed É sempre interessante Pegar duplo speed Aqui principalmente Nos vermelhos Nos amarelos E também É bom Você pegar Alguns lendários Também Se você está Precisando De algum lendário Dessa vibe Aqui eu só não gosto De estrela Os azuis São os mais Py Que não dá Para pegar speed Então é isso Vamos agora Conferir os eventos Galera Tem muito mais eventos Do que a GT Anunciou Então isso aí É muito bom Para começar Temos a atualização Da aprovação de caçada Energia infinita Onde as crianças Reinam aqui Então vamos Poder conseguir Várias recompensas Aqui vários Tesouros Do santuário Que é o baú Do PVP Mili Mas 900 Diamante É easy 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 O que você precisa fazer Jogar 50 vezes Barra Desistir 50 vezes E você vai Completar isso Em um único dia Se você quiser Tem 5 dias Para completar Ou 6 Esse evento Aqui Ele tem horário Para começar O horário dele É mais alternativo Ele começa 3 da tarde Vai até 1 da manhã Então Maratona isso Em algum momento E boa Beleza E pega aí Recompensas Da hora Demais A hora do mundo dos mortos Temos aí Quais baús Que eles vão Quais baús Quais cosmos Eles vão dar Essa semana Vão dar o sol Nó E ambar Então Ao invés de você Gastar vigor aí Em Como é que fala Altar E titã Por exemplo Vem aqui Gasta 5 diamantes E você poderá Conseguir pegar Esses cosmos Aqui Então Fica ligado Temos o caço Ao tesouro O caço ao tesouro Já peguei lá Na troca limitada E vamos ver A minha sorte Aqui Livro azul Também seria bom Aqui vai ser Duplo speed Duplo speed Então A última foi Tenebroso Eu não consegui Nem essa Só foi a do mês passado Vamos lá Ah Veio um baú Assim Eu não quero baú Não quero baú Porque Eu só preciso Do Última peça Do ayakus E tenho que precisar De 3 peças Do faraó Então rip total Sobrei o fragmento De livro azul Nem reparei Vamos para a segunda rodada Veio um buquê De S Vamos ver o que mais Aqui Veio nenhum S Rip total E vamos para a última Veio mais um buquê E é isso Que eu consegui Consegui Dois buquês Aqui desse Um baú E cinco fragmentos Tá ok Não fiz muita coisa Evento bem da hora Gostei pra caramba Porque você Gastei exatamente Dois minutos Um minuto Pra fazer todo esse evento E ganhar todas essas recompensas Temos aqui O modo história Da deusa Ao vigor da deusa É o modo história Dela Que mostra a Sasha Shib Na apresentação Vamos ver a roda Da infortunia Ah não A roda da fortuna No Que tosse A roda da fortuna Que é a toca No Cadê a roda da fortuna Aqui Enfim Temos aí O evento Do recrutamento De camaradas Aquele evento Que se você tiver Mais de 30 dias Sem lugar Com a conta Ou tiver algum amigo Que tem mais de 30 dias Sem lugar Com a conta E ainda tem que ter Um level Acima de 30 Você poderá recrutar ele Para ganhar Essas recompensas Aqui nós ganhamos Aqui nós ganhamos Opa Saí da tela Não dá para ver Quantos fragmentos De livrados A gente consegue É um ou dois A gente consegue Para isso Você tem que estar Aqui no recrutamento De camarada Está aí a minha cifra No comentário fixado Para quem quiser Dar a moral Para o Ney Aí só vocês Pegarem aqui A cifra Da A pessoa Que você quer Recrutar Isso daqui Quem faz É somente Quem tem a conta E na ativa Mais de 30 dias Se você é igual eu Loga todos os dias Ou quase todos os dias Você não faz nada Além de divulgar Fique à vontade Em divulgar Aí nos comentários Mas É sempre o flopado O mais fácil mesmo De recrutar É quando você Cria suas próprias contas Para fazer E ganhar todas Essas recompensas Aqui no final Nós ganhamos também Esse aqui Mais da hora Murmuro dos deuses E também um baú De habilidade Que tem esses personagens Aqui disponíveis No baú 10 fragmentos 10 gemas Dá para fazer Durante 2 semanas Pelo que A data aqui Vai Estava anunciado no Facebook Que vai ser 2 semanas Mas Aqui está 6 dias Vamos ver se ele vai Retornar aí Semana que vem Para resgatarmos tudo 2 vezes Está certo? Para você subir Os pontinhos De recrutamento de camarada Aqui Que eu estou 0 barra 100 É só você fazer Pontos de atividade Dá para fazer 180 pontos Por conta Então você faz Na sua principal E as suas 2 amiguinhos Ou suas 2 contas Tem que fazer 180 E quando iterar Você vai Que é que passa Não é só 100 não Aí você Consegue resgatar Todas as recompensas Que é 500 né? Tem que somar 500 pontos de atividade Por dia É 3 fazendo 170 Já dá para fazer Isso daqui Eu só não faço O comprar ouro A única Que eu não vejo Tanta vantagem Então é um excelente Evento E por isso Já deixo a recomendação Para quem ainda não fez Recrutamento de camarada Conta camarada Cara Só faz e deixa A conta lá Dois dias Dá para você fazer Uma conta camarada Teve comentário Que é 3 dias Que dá para fazer 4 dias Galera É contra camarada Você compra vigor A zoia Você não vai ficar investindo Se você comprar vigor Aqui ó Dois dias Eu já fiz Comprei 500 de vigor Usei 500 pergaminhos E cheguei no level 32 dias Tá? Então é isso Fazendo modo história também A campanha principal Dá muito de espelho A roda da fortuna Aqui nós temos Duas rodas da fortuna Galera Vamos rodar aqui E ver minha sorte É Cosmos Nossa O que eu mais odeio É Cosmos Ah essa aqui também eu odeio Então vamos agora Não é possível Que a 23 odeio Veio Amizade Enfim Continuando aqui Teremos o volume De habilidade da Sasha Isso aqui é interessante Porque a Sasha É um SS Então é um upskill Mais caro Além de você conseguir Todas essas recompensas Aqui E essas aqui de baixo Também Finamento da Sasha Então media 22 Que fecha Temos duas semanas Aí Restituição Delivro Verde Muito bom No vídeo de segunda-feira Falei como eu pretendo Deixar a minha Sasha E também No vídeo de sábado Eu postei a review dela Falei sobre upskill Então fique à vontade Em ver Para quem não viu Então aqui na troca limitada Não tem nada Que chama a atenção Leva o flopadíssimo Do leão Até hoje Não recomendo Upskill Que eu recomendo Para quem ainda Não tem os personagens Ali Top Tipo estilo divino Com muitos Cinco E aqui Que você pega O evento Da caça ao tesouro Então é só trocar Invocação temática Começa a partir Das 10 da manhã E ela reseta Na próxima quarta-feira Então se você Fez 180 Na primeira semana Você não vai conseguir 200 na próxima Quarta-feira Vai ficar zerado Para quem nunca Participou De um banner De duas semanas O evento dura É duas vezes Que tem essa Invocação temática Aqui Não é igual treinamento Que é uma vez Durante duas semanas Beleza Então fica ligado Nisso daí Também Lembrando que hoje Vai ter vídeo De invocações Da Sasha Então Cara A noite aí Vai ter Aquele tanto De tiro Na Sasha E lá No meu canal Nem lives Vai ter vídeo Das 40 diários Todos os dias E com alguns Comentários extras Se tiver algum assunto Em alta Alguma notificação Lá do Face Eu comento Com vocês No vídeo De 40 diários Beleza Beleza É beleza Total gasto Isso aqui é Pay to win Missões extras Resgate do vigor E acessos mensais Então galera Isso aí foi Todos os eventos Bastante evento Que nós tivemos Eu gostei Essa semana Está muito boa Bande de duas semanas Temos a energia infinita Que é uma gameplay Diferente E que dá Muitas recompensas Boas aí Para a gente E é isso galera Comenta aí O que você achou Dessa semana Se veio fraquinha Ou não E aguardo vocês No próximo vídeo Ou na próxima live Não esqueça do seu like A sua inscrição E até o próximo vídeo De sumos hein Valeu e fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.